E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama mais Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama mais não lá Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama mais não lá Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama mais não lá E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Isso é GF Sentiu? Respeita a firma Fala, Maldonim Sentiu a pressão?